Esse lugar é ótimo! Eu fui feito pra isso! Tô pronto pra rodar! Tô pronto pra rodar! Tô pronto pra rodar! Ei, mais rápido! Aí! O que você acha que você está fazendo? Ah, que bom que estou usando meus pneus de cruz! Veloz e suave! Não conta pra série que nem passou não, tá? Não conta pra série que nem passou não, tá? E cabum! Como eu sou bom! Belíssimo! Você é o melhor! Agora sim! Vão te ver! Vão te ver! Vão te ver! Ahahahahah! É seu! Oh, isso não é bom para meus pneus. Eu dou a risada de você. Agora, para valer. Não é mal aí. Deve ter seguro. Arma de alto nível em jogo. Tu sofere a minha suspensão. Boa pra cima. Ah, que bom que todas as minhas pneus é clarida. Mancha de olho, pontiva. Ah, como eu sou bom. Legal. Alerta, arma de alto nível em jogo. Alerta, arma de alto nível em jogo. Ah, não. Não pode, não. Nunca vou me acostumar com isso. Lançanices, o tiro. Você deveria deixar a corrida para os profissionais. Falta. Nunca vou me acostumar com isso. Não conte ao comitê da corrida. Boa mensagem. Agora sim. Eu aposto um nível de óleo que você não me pega. Ai, oh, oh. Eu sou bem mais ligeiro que uma... Como eu sou bom. Alerta, arma de alto nível em jogo. Alerta, arma de alto nível em jogo. Ah, não. Ah, ah. Boa pra cima! Nossa, que chateça. É só um pouquinho do seu amigo firme. Ah, ah, ah. Vamos nessa. A gente tem já que se garante. Ah não, não pode não. Pronto pra rodar! Como eu sou bom! Não sinta inveja. Ah é! Alerta! Arma de alto nível em jogo. Alerta! Vamos nela! Arma de alto nível em jogo. Eu nunca tinha visto você dirigir assim. Vamos nessa! Eu dou a risada de você! Como eu sou bom! Alerta! Eu quero que tenha seguro! Arma de alto nível em jogo. Ai! Qual é a cara? Para com isso! Não conta pra série que me passou não, tá? Legal! Cachão! 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 Você vai perder! Eu prometo! Cachão! 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 Oh, pronto pra rodar! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Adoro isso! Uhul! Mais potência! Beleza! Ah! 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 Te peguei! Isso mesmo! Uhul! Chegue pro lado e observe! Alerta! Arma de alto nível em jogo! Como onça fazer isso? Como onça? Ah! Eu nunca vou me acostumar com isso! Uhul! Uhul! Alerta! Arma de alto nível em jogo! Ahul! Agora, trabalhei! Begue-me! Ha-ha! Vamo nessa! Ha-ha! Vamo nessa! Como eu sou bom! Uhul! Uhul! Tchau! Tchau! Isso é muito maneiro! Ha-ha-ha-ha-ha! Arma de alto nível em jogo. O que? Não! Para com isso! Vamos nessa! Oh, delícia! Vamos te ver! Para! Para! Além de tudo, ainda vou! É como poesia em movimento! Não! Alerta! Arma de alto nível em jogo! Que tchau! E cabum! Bora! Para valer! Boa! 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 Vamos lá! Tanto faz! Eu venço! É só uma coisinha que aprendi com amigos. Boa! Trabalhei! O que? Melhor eu correr. É melhor eu correr. Agora é pra valer. Legal! Ah, não. Não pode, não. Isso irá ajudá-lo a ficar para trás. Jouto, ele deu! Como eu sou bom! Isso irá ajudá-lo a bater. Tchau! 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 Legal! Bora, trabalhando. É só uma coisinha que eu aprendi com um amigo. Vai por isso! Ah, te peguei! Além de tudo, aí lavo! Tchau! Tchau! Você deve gostar disso. É do Francesco. Uai! Ai! Sua mãe sabe que você bate em mulheres? Tchau! 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 Tchau!